Alô galeria, nós estamos aqui num TBT, na casa do meu amigo Bené, na fazenda Buritiz, Coromandel, Minas Gerais. Bené, meu parceiro, tudo tranquilo? Graças a Deus. Que alegria ter você aqui na minha casa. Ah, eu também tô feliz. É sua, minha casa, sua casa. Você disse, aqui é... Galera, essa fazenda aqui é quando eu quero... Conversa pouco e canta, rapaz. Quando eu quero descansar da capital, eu venho pra cá. Sim, chique no último, né? Joado, né? Eu falo pouco, por você falar mais, porque você viaja muito, né? Tá, obrigado. Então, aqui, tá aqui, ó. Bené, Bené é meu grande parceiro e meu irmão e companheiro. Vamos gravar uma canção, senhora. Segura. Sim. Isso aqui a gente cantava nos anos 80. Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção, querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho da minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordarás Daqueles doces momentos Terás saudade e muita solidão Segunda. Pedaço da minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Você vai te saudar de mim E aí, galera Faz primeiro E faz segunda agora E aí, tchê, tchê